O candidato à reeleição Edvaldo Holanda Júnior percorreu as principais ruas e avenidas do bairro do São Francisco acompanhado de lideranças políticas e de carros eleitorais. O prefeito passou de casa em casa falando com as pessoas e apresentando suas ações já realizadas e suas propostas para o futuro. Pela manhã ele trabalhou normalmente exercendo sua função de gestor e à noite ele tem um compromisso com sua coordenação de campanha e algumas lideranças para definir os próximos passos, ou seja, a caminhada de amanhã. Aniele Pimentel para o Maranhão Acontece.